Tem gente na linha, meu filho? Mande seu número para este Instagram, se queira dois. Dê um bote lá no feed não, coloque no direct, tá bom? Alô, boa noite! Boa noite! Seu nome? Highland. É a cidade Highland que você tá falando? Manaus. Manaus, qual o bairro? Caravana de onde? Jorge Teixeira. Jorge Teixeira! Tá tudo tranquilo aí, tá em paz aí, né? Tá, tá tudo bem. Nem um tirinho hoje, nem uma facadinha por aí, não tô tranquilo, né? Não, não. Graças a Deus, Highland. Highland, quem canta essa música? Tá aqui comigo no safá. Sem entrar? É o jogo. Eu vou Caramba, desde que era o palco. De que algum nada? Só cocava com o fogo. Porque tenho labiramento houve. Não tenho ou mesmo sabor. Não tem de porque se quer dormir. Tá bom? Raelene, valendo 10 reais Quem canta essa música? Ah, esse aqui eu não sei Um beijo, Raelene Alô, boa noite Boa noite Seu nome? Kemely Como? Kemely Só nome importado aqui hoje Você fala de que bairro, meu amor? Parque São Pedro O que você faz da vida no Parque São Pedro? Eu sou autônoma, é o panfleta É o panfleta É estudante Por favor Kemely, autônoma, mas você faz o que como autônoma? É o panfleta Quem canta essa música, Kemely? Poxa, você é um ponto de macumba? O que você me atraessa? Olá 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 Autônoma, não me informe de sua música Esse é o Pentejo e o Angueira Brandes. Ela tá da Penta bem. Está da Penta efeira. Está da Penta. Ela tá de Carri!!! Está da Pentejo que passou!! Ela tá de Carrius. Está da Pentejo aparece! Ela tá de Carrius! Quem canta essa música, Camely? Arte popular. Arte popular? Não. É o Leandro Learte. Perdeu. Tava indo tão bem, né? Tava indo tão bem. Dá tempo a mais uma ligação, Olani? Dá tempo a mais uma ligação? Não dá. Ah! 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 É agora, é agora, é? Ah! 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 Pode um negócio aqui. Meu amor! Oi! Nacional, legal, legal. Vai, vai. Quando te encontrei... Ele canta muito. Eu descobri que não era homem, eu sou um gay. Te amei demais, me pegaste por trás. Hoje a noite vem pra mim que eu vou te beijar. O meu amaral é assim. Cinco metros e membros. É, 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 é. Menino, voltou. Parou tua. Sinceramente, cara. Caramba. Não. Não, não, não. Vai, vai. Porque você não vai me criar, vai. Não tem que ir lá, strong, vaiida! Obrigado.